Então, seguindo, dentro do last repetição, até que aquela condição seja satisfeita, ele continua executando o que está aqui dentro. Então, enquanto esse contador for menor ou for igual a 5, ele vai repetindo essa linha e assim por diante. Isso também é muito útil, porque às vezes você tem lá uma tabela dentro de um banco de dados. Quem não entende o que é uma tabela no banco de dados, já vai entender, porque eu vou entrar com um banco de dados no projeto daqui a pouco. Porque você tem lá a tabela de usuários, e dentro dessa tabela eu tenho 50 usuários. Então, eu preciso percorrer aqueles usuários e verificar se existe algum usuário que tem lá um e-mail e uma senha, para que eu possa, por exemplo, verificar se ele está autenticado, ele existindo, ele tem autenticação para entrar em um determinado painel ou para executar algo dentro do meu sistema. Então, esse tipo de instrução também é muito útil. Eu não falei aqui das condições, nós temos menor e, nesse caso, maior e igual, menor e igual, nós temos o igual, que são dois iguais, e nós temos o diferente, são os principais. Então, se eu quero testar se a idade é diferente, a exclamação igual da média, a idade é dessa forma. Beleza? Eu vou deixar como estava mesmo, com o maior. Pronto. E são outras formas que nós temos para poder fazer essas comparações. Aqui é a mesma coisa. Então, eu testei que se, né, eu comecei o contador de zero, mas eu poderia ter começado de outro valor. Sim, se eu começar, por exemplo, de 2 e atualizar aqui, ele já inicia de 2. O valor dele é 2, depois foi 3, depois foi 4, depois foi 5, aí acabou. Ele não executa mais o fora, ele ficou rodando dentro desse laço de repetição até ele chegar no valor de 5. Até que ele seja menor ou igual a 5. E a cada vez, ele incrementou 1. Então, ele começou com 2, depois ele incrementou 1 automaticamente, foi para 3 e assim por diante. É a forma que eu acho mais simples para você criar esse laço. Mas, como eu disse, tem o for it e tem o while também, que são outras instruções que nós podemos aqui utilizar. Geralmente, ele começa de zero e vai até um determinado valor. Nesse caso, eu coloquei 5, mas eu poderia também utilizar uma variável. Vamos colocar aqui a variável número. Lembre-se que sempre, para usar a variável, tem que pôr o cifrão antes. Então, o contador começa de zero e vai até o valor de 10, incrementando de 1 em 1. Aqui, no caso, ele foi até o valor de 10 mesmo, porque é menor ou igual a 10. Então, de zero até 10. Ele passou ali 11 vezes dentro desse meu laço. Se eu mudo aqui, obviamente, ele vai mudar a quantidade de vezes em que ele passou lá. Vamos atualizar. Aí, perfeito. Então, é muito simples. Você consegue ajustar e utilizar esses contadores aqui de forma bem simples. O que eu posso fazer aqui também é o seguinte, colocar uma condição lá dentro. Vamos supor que quando ele chegar a 3, então eu faço um if dentro de um for. Não tem problema nenhum, desde que eu mantenha toda a estrutura. Então, eu criei um if e eu estou deixando aqui a tabulação justamente para ficar claro que ele é um if dentro desse for. Agora, vocês vão entender melhor a necessidade dessa organização do código. E aí, eu vou colocar aqui, se o meu contador, vamos testar ele. Se o meu contador, ele for igual, igual, como é uma comparação, são dois iguais. A 3, eu quero, então aí vem a condição e depois a abertura das chaves. Eu quero que ele me mostre aqui, ó, eco, contador, é 3. Pronto. Beleza. Depois que ele mostrou isso, posso até colocar isso aqui dentro de um parágrafo. Para deixar um pouco mais separado. Percebam que aqui é o início do fora e aqui é o final dele, ó. Ficou fácil de entender isso, porque ele está indentado. Se não tivesse indentado, tudo tivesse colado aqui, ó, ficaria um pouco mais difícil, né, de entender o que está dentro do que. Então, a indentação, ela serve justamente para isso. Você não precisa ficar indentando manualmente, tá? Lembre-se, você tem a opção de selecionar isso para quem está utilizando o Sublime Text. Edit Line Redent. E aí, ele já vai identar e organizar o código para vocês. Quando eu atualizar aqui e ele passar no 3, ó, aqui o valor dele foi 3, tá vendo? Então, ele já mostrou para mim, ó, o contador é 3. E aí, depois, ele printou o valor dele. Ué, mas por que que mostrou antes? Porque a posição dele está antes. Então, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Se eu subir essa linha, primeiro ele mostra o valor do contador e depois ele mostra essa informação aqui. Então, tudo vale, né, conforme foi escrito ali, ó. Então, agora sim, ó, ele mostrou primeiro o valor de i é 3, contador é 3. Ficou uma informação repetida, né? O meu foco aqui é só explicar para vocês que é possível tanto você colocar um for dentro de um if, quanto um if dentro de um for. Isso vai depender muito da ocasião e da necessidade dentro do seu desenvolvimento. E aí, ó.